Pra enganar o comando Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela No baile hoje eu vou Vou gastar uns mangos Eu quero grave estremecer na esteira levantando Com as mina eu vou Só tomando as Na minha cola elas sempre pedem mais Ok, 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 eu te vicio Absolute, black, libo, esquento, frio Teto, solar, amostra, lua e o sol Intimo, acha, pescando o farol Câmera lenta, o teto abre, é tipo cinco escama Não tem coração feminino que não se apaixona Barulho assustador, bem-vinda, meu amor E o seu sorriso enfeitando o meu retrovisor Ok, ok, hoje é seu dia, vivo esse momento Teto, solar, aberto e os cabelos ao vento A minha quadrilha é uma só, quem tá comigo tá São vários carros e várias motos em um só lugar E desde os dezesseis, ficou pequeno, eu tomo a pista Roda pequena, não é pra mim, deixa pros skatista Deu piscaleta e é mal, chamou por racha, é pique Sete mil, giro, carro, grudo e abre o apetite Te dou cem metros de distância, é só pra não ter briga E quem tiver mais moto, leva todas rapariga E as mais top de Brasília, eu peguei tudo E as mais top de Brasília, eu peguei tudo E aí